Bom dia, boa tarde, boa noite, Demos Cavalheiros Lookzinho para ir para o Seoul Fashion Week Eu fui convidado para atender o desfile com um dos influenciadores Vamos lá! Olha pessoal, a gente acabou de chegar aqui no desfile Que vai começar agora, por que a cor? Gente, é muito chique isso, né? Foi o meu nome Tchau, tchau, tchau! A gente está junto com a Nath, junto com a Fran A gente trouxe aqui para a Seoul Fashion Week E eu trouxe as câmeras, né gente? Porque aqui tem muito cameraman Aqui é o ponto, na verdade, onde as fashionistas começam a tirar suas fotos E todo mundo quer foto, vídeo exclusivo Porque aqui a galera é bem montada mesmo Eu vi uma montada de CEO coreano que chuta pobre A novela, aquelas, né? Gente, enquanto isso, a nossa amiga Francine causando discórdia aqui em Seoul A gente já trouxe os fotógrafos para ela Para ela causar aqui Bem fashionista Gente, momento do Brasil, tá gente? Fotógrafos, a gente conseguiu trazer a Francine aqui Está todo mundo tirando foto dela E é sobre isso, Brasil Eu gosto que os profissionais realmente trazem a câmera E tiram foto E todo mundo vai tirar Para poder vender depois a foto, né? Do evento em si, né? Do Seoul Fashion Week Ó Enquanto isso, gente A Francine sendo produzida pelos coreanos aqui As coreanas, gente Sofrendo E a Francine roubando o spotlight das coreanas, gente E é sobre isso, Brasil E está tudo bem Gente, isso aqui é correria, tá gente? Olha como o evento está cheio hoje Pessoal, acho que ganhou esses kitzinhos aqui, tá? Eu amei isso daqui Que agora, como eu fiz permanente The Curly Shure Professional Isso é uma linha profissional de salão coreano Gente Eles dão essa aqui, ó Óleo de babassu E aí eu preciso colocar o óleo no meu cabelo Para dar aquela hidratada Porque a água daqui é um pouco mais Alcalina, né? E aqui, ó Eles colocaram até com um sprayzinho para vocês Olha, gente Que acabamento bonito Esse aqui eu vou colocar um spray Bem legal Gente, eu ganhei até um wax Ou seja, aquela cera para modelar o cabelo Tratamento para cabelo Ó Isso aqui também é um voluminho Dá um volume no cabelo Vou passar na cabra daqui a pouco Uma amostra de shampoo Revitalizante Esse daqui também é um spray fixador Vou passar agora no cabelo também Gente, o que eu gosto da Coreia É que na Coreia As pessoas realmente se vestem muito bem Olha esses dois meninos aqui Super estilosos Um com calça bem colada, por sinal E tá nem aí, né? Só aqui a fila do desfile Que a gente vai entrar daqui a pouco E aguardar A gente preferiu chegar mais cedo Para poder pegar mais brindes Tá? E poder pegar a fila bonitinho Mais um desfile pessoal A gente conseguiu entrar aqui Pertíssimo das modelos Tchau 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 Também ganhou, por gentileza, uma nécessaire, sempre é bom ter uma nécessaire, um kit de maquiagem, gente, Lopes, sombra, eyelashes, minha mãe adora isso aqui. Olha pessoal, fim de desfile. A gente tá num show de K-pop? Não gente, é o pessoal desse filho da moda. Pessoal, olha como aqui é gigante o prédio aqui, o metrô aí na frente. Aqui os modelos do desfile de hoje, fazendo uma pausa agora. Entredinha aqui do museu, pessoal. Os preços aqui, calma aí que senão eu vou tropeçar, peraí. Olha pessoal, uma promoção aqui, você vai divulgar com a laranja e você ganha uma câmera disposável, igual a moça da câmera aqui. Essas são as modelos de verdade, né pessoal? Eu já não sou modelo, mas é isso. Você quer tirar uma foto minha? É mais fácil, você tira da minha. Olha pessoal, aqui é um estúdio para a gente conseguir, por exemplo, modelos. Aqui a pessoa faz foto, faz vídeos, para depois ir para uma agência de modelo, por exemplo. Bem legal aqui, ó. Só gente bonita, alta. Gente, é muita autofobia nesse país, gente. Aqui, gente, a gente fez uma foto aqui. E você marcando a marca, você vai ganhar um souvenir, uma laranja. Porém, outra maneira do negócio é a câmera descartável. Super bonitinha. De presente, de lembra da Coreia. Geralmente tem umas criancinhas muito fofas. Galera, aqui é o spot onde os fotógrafos fotografam todo mundo. Os modelos param para conversar. Aqui a galera vem mega produzida. Aqui a galera está de fim de tarde, né? Mas no começo do evento, a galera vem super produzida aqui para fazer foto. Fotógrafo, 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 fotógrafo aqui, ó. Fotógrafo lá, na mão. Para depois fazer o quê? Para vender. Aqui começa a sessão de fotografia, o pessoal se vestindo muito bem, super bem produzido. Muita gente alta. Gente, achei muito baixo fóbico. Essa população coreana, tá? Pessoal, aqui ó, olha como é futurístico esse museu aqui em Dongdaemun. Super lindo. Parece que a gente está nos anos, sei lá, 3000. A Coreia está sempre para frente, né gente? Aqui ó, as blogueiras já tirando foto aqui. Para vocês verem. A Nath aqui, sendo blogueira. Gente, é tudo de bom a Coreia, né? Pessoal, a gente acabou de chegar aqui no museu da SM. Tem as lojinhas dele. Olha que coisa fofinha da NCT. A gente vai entrar aqui na loja. A gente vai entrar aqui na loja. Não tem ninguém. Acho ela muito linda. Vamos ver se eu compro o álbum delas aqui, ó. As meninas do Red Palva daqui, gente. As meninas compram muitas coisas assim, ó. Esses kitzinhos assim de fã. Acho bem bonitinho isso aqui, ó. Olha, pessoal. Aqui a área das Girls Generations. Eu acho ela muito linda. A Suyeon, né? É o nome dela, né? Sim. Ela é muito linda. E a Taeyeon. A Taeyeon? Ah, eu não gosto muito dela, não acredita? É o Taeyeon. É a minha favorita. Gente, a gente veio aqui na rede Fast Food Loteria. Tem uma rede aqui da Coreia. Aqui a Nath pediu um hambúrguer. Eu já pedi o quê? Um frango inteiro. Tá? Com refri e com batata extra. E com muu. Que esse aqui é o nosso nabo coreano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho de espaço aqui, ó. Ó. Parece um Burger King com mistura de Burger King, né? É assim, ó. Pessoal, a gente vem aqui agora no Dongdaemun Mall. Pra ver se acham alguma peça masculina aqui. Aqui é igual ao Goto Mall. Esse aqui é um pouquinho mais caro, né? Aí tem as peças também pra comprar aqui. Eu vou tentar achar uma peça masculina aqui. Ó, pessoal. Aqui já é roupa masculina. Vamos ver o que tem de bom. Vamos ver isso aqui, ó. Ó, eu gostei disso aqui, ó. Desse look aqui, ó. Ó, gente, aqui os shoppings. Vamos atravessar aqui, ó. Ó, gente. Tem esses guias turísticos também que você pode pegar e alugar pra visitar. Esses shoppings são as galerias que você compra. Eu não gostei de comprar essas galerias que a galera fica puxando pra você comprar. Parece o Brás. Só que no Brás pelo menos a galera não enche o saco, entendeu? Porque a galera tá desesperada pra vender. Estamos voltando agora aqui de novo para o desfile. A gente vai ter mais um desfile aqui pra acompanhar. Os modelos aqui. Gatos. As meninas bonitas, gatas também. Todas produzidas aqui. Vamos ver se vão ter alguma celebridade hoje. Enquanto isso também já tá rolando aqui um desfile interno aqui dentro do museu aqui. De shows coreanos. Aqui a galera aqui esperando pra poder entrar no desfile. De noite. Mas hoje tá meio fraco. De noite. De noite. De noite.